Acompanhamos a CPI da pandemia no Senado, que hoje recebe o ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual gerente da farmacêutica para a América Latina, Carlos Murilo. Questionado sobre as negociações com o governo federal para aquisição de vacinas, o executivo disse que os contatos iniciais foram feitos em maio do ano passado. E a primeira proposta de venda de imunizantes foi feita em agosto. Nessas tratativas, a empresa sugeriu que entregaria 100 milhões de doses em 2020 e 2021. A oferta do 14 de agosto, 500 mil para 2020. Primeiro trimestre de 2021, 1 milhão e meio. Segundo trimestre de 2021, 5 milhões. Terceiro trimestre de 2021, 14 milhões. E quarto trimestre de 2021, 9 milhões. Esta é a primeira oferta do 14 de agosto por 30 milhões de doses. mesmo 14 de agosto, 70 milhões de doses. A oferta era 500 mil doses para 2020, 1 milhão e meio para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 33 milhões para o terceiro trimestre de 2021. E 30 milhões para o quarto trimestre de 2021. Na segunda oferta, falando dos 30 milhões, considerava 1 milhão e meio de doses para 2020, 1 milhão e meio de doses para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 14 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 8 milhões para o quarto trimestre de 2021. O ex-presidente da Pfizer no Brasil é o sexto a falar aos senadores na CPI da pandemia. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse depoimento. A cobertura completa da CPI, às 9 da noite, no Jornal da Cultura.